Desculpa te interromper. Capaz. Todo mundo está comigo dentro do meu quarto, que é o único lugar que eu consegui... Uau, pois é. Eu poderia estar fazendo no quarto grande, que eu transformei em escritório, mas a internet lá não botei repetidor ainda, lá ela não chega bem. Então, eu estou fazendo na sala aqui. Então, é isso, né? Esses programas, como o Google Meet, que a gente está usando, nos permitem permanecer, que a gente permaneça em reunião, que a gente permaneça tendo encontros, agora virtuais, e que continue trocando ideias e debatendo. Não mais cara a cara, mas agora cara a tela. Isso faz parte desse novo normal. E, com certeza, mesmo que quando passe essa pandemia, que nós encontremos medicamentos que permitam combater a doença, que encontremos uma vacina que nos imunize, ou que a gente atinja a autoimunidade, a imunidade essa de rebanho, como falam por aí, ainda assim nós vamos ter que nos cuidar. Vamos ter que adotar hábitos. Por quê? Porque esse vírus pode sofrer mutações. Porque outros vírus, talvez mais letais, mais agressivos, surjam. E aí nós vamos precisar tomar cuidado para que novos vírus, ou versões atualizadas, esse vírus, não nos contaminem, não nos exterminem, né? Então, a nossa vida mudou, é muito comum a gente ver cientistas falarem isso, a nossa vida mudou, e a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. E aí vem a questão do ensino. Como é que vai ficar o nosso ensino? Nossa universidade, no momento, está com aulas suspensas. Então, a gente está fazendo diversos encontros virtuais para ver se a gente consegue continuar de uma forma ou de outra desenvolvendo o nosso trabalho como docentes. Agora há pouco, eu recebi um resumo de notícias da minha irmã, que fala sobre as determinações do governo do Estado. O que o governo do Estado falou ontem sobre educação? Então, tem algumas coisas assim, que não vai ter retorno presencial em junho, nem na rede pública, nem na privada. Será fortalecido o ensino remoto nesse mês? Usar as plataformas digitais. Isso aqui, provavelmente, são determinações que a equipe técnica do governo do Estado desenvolveu e está passando para os professores da Secretaria de Educação. E aí eu chego para o professor e digo, você vai ter que fazer ensino remoto, use as plataformas digitais. BIP, fim da mensagem. E aí? Como é que a gente fica? Usem. Professor Renata, use plataformas digitais para ensinar a professora Renata. Professor André, usem. Só se tu me ajudar. E como é que eu garanto a apresentação? Pois então. Então, nós, todos, teríamos que nos adaptar. Eu, por exemplo, eu nunca iniciei uma live, mas eu vou ter que fazer isso em breve. A gente está criando um evento do mestrado profissional. Eu estou ajudando na organização. eu estou treinando para ver como é que faz isso. Quer dizer, é algo que para mim, embora saiba da existência disso há muito tempo, nunca tive a necessidade, eu nunca senti a necessidade de usar. Vou ter que fazer. Agora, o professor da escola privada, vou pegar o exemplo da escola da minha filha, os professores lá estão gerando conteúdo digital, estão gerando lives, estão gerando, lives não, estão gerando vídeos, vídeo-aulas, e estão mandando conteúdo para elas estudarem em casa. Eles tiveram treinamento formal para isso? Muito provavelmente não. Hoje de manhã, eu debati isso com os professores da live da UFFS. Será que os professores tiveram treinamento para isso? Muito provavelmente não. Mas eu também fiz uma colocação. Falei que o nosso curso da Unipampa, que o curso da UFFS, do qual eu já fiz parte, eu sei que esses cursos têm nas suas grades curriculares, disciplinas, que dão formação prática para o uso de tecnologias. Mas, por mais que eu forneça essa formação em nível de graduação, nada substitui o eu não sei usar, eu preciso aprender, eu vou lá e uso. Ah, vai ser um uso perfeito? Não, mas não importa. Não interessa que seja um uso perfeito. Desde que eu consiga comunicar. Por isso que essas coisas são chamadas de TIC, né? Tecnologias da Informação e Comunicação. Porque eu quero informar algo, eu quero passar uma informação, eu quero comunicar algo. e receber essa comunicação de volta. Então, desde que eu consiga usar a ferramenta para comunicar algo, por que eu vou me preocupar se eu estou fazendo bem? No primeiro momento, a gente faz. Depois a gente refina. Depois a gente melhora. Ah, mas eu não sei usar 20 tecnologias. Não precisa? Uma? Uma bem utilizada? Ou uma utilizada? Não é nem bem. Já é o suficiente para a gente se adaptar a essa nova era que o nosso ensino está começando a passar, né? Então, aqui, usar plataformas digitais. Nós, como formadores, eu, o professor Renato, os meus colegas do curso, os colegas do campus, nós temos que nos adaptar a essa nova realidade e nós mesmos usarmos essas plataformas para poder capacitar os nossos alunos em formação inicial e os nossos alunos que estiverem na escola colaborarem também com a formação dos professores que estão em campo, os professores que estão em formação continuada. Então, vai ser uma grande troca. Eu imagino que a colaboração é a palavra-chave desse nosso novo normal e dessa nossa realidade pós-pandemia. A colaboração, o remoto, o distanciamento, tudo vai fazer parte do nosso ensino. E as tecnologias podem auxiliar a gente no estabelecimento de uma nova realidade educacional. Aí, aqui, fala também que as escolas deverão estar estruturadas para quando ocorrer retorno presencial, que ainda não está definido. O que significa isso? Toda sala vai ter que ter cubículos de acrílico para quando a pessoa espirrar não passar vírus para quem está na frente. Qual vai ser a distância entre uma classe e outra? Qual vai ser a quantidade máxima de alunos por sala? Que metragem cada um vai ter disponível para poder estar na sala de aula presencial? Será que vamos passar uma manhã inteira em aula? Ou os encontros serão mais espaçados durante a semana? Não sabemos. Tudo é novo. E nesse universo de novo, nós próprios temos que tatear no escuro. A gente também está procurando soluções. O imediato, a coisa mais imediata, a meu ver, é usar tecnologias para favorecer o ensino remoto e, de preferência, fazer o ensino colaborativo. Eu, antes de continuar falando, eu coloquei no chat, não sei se vocês viram, um linkzinho. Deem uma olhadinha. Eu coloquei um link para uma ferramenta chamada Miro. Miro.com. Vocês podem acessar esse link, muito provavelmente eu vou ter que ir autorizando a entrada das pessoas. Eu fiz ali um mapinha conceitual. Mas isso agora, professor? Podem ir acessando, não precisam ficar olhando o meu rosto, não tem problema. Ah, tá bom. Obrigada. Podem olhar o mapa que eu criei ali enquanto eu vou falando. O Mentimeter é uma ferramenta que eu conheci já há um tempo, mas nunca tinha usado. E agora, por conta da live que eu fiz anteontem, o outro professor que participou usou, eu achei legal. E é uma ferramenta muito interessante para a gente saber o que os alunos estão pensando, né? A gente explorar o que eles estão sentindo sobre um determinado assunto. e em cima disso elaborar uma proposta, uma discussão, uma proposta de ensino e uma discussão. A professora Renata utilizou, né? Conseguiu obter um panorama de quem são os participantes dessa ACG. E aí eu estava argumentando hoje de manhã com o pessoal, não sei se o pessoal já conseguiu entrar no mapa aqui. Vocês me falem se conseguiram entrar no Miro. podem dar um feedback no chat aqui. Eu vou tentar compartilhar esse chat. Onde é que fica o botão de compartilhar agora? Não aparece para mim. Onde é que é o botão? Ah, aqui, apresentar. Muito bem. Uma guia do Chrome. E é esta aqui. Muito bem, consegui. Em TICs, uma coisa que é muito importante, eu sempre falo para os meus alunos, é que não é importante a gente saber usar tecnologia, mas é importante a gente saber onde procurar as informações para aprender a fazer isso. Eu não sou tão familiarizado com essa tecnologia, mas eu fuçando, eu vou descobrindo as coisas. Está aparecendo para vocês o mapa aí? Sim. Sim. Tá. Então, à medida que vocês forem entrando, vai aparecer aqui na tela alguns ponteiros de mouse com cores diferentes. Tá. Se alguém conseguir entrar agora, já pode ir editando junto comigo. Tá. Eu só tenho acesso, desculpa te contar mais. Ah, sem problema. Tá, eu vou tentar autorizar aqui. Marcos. Eu vou dar acesso para o Marcos e para a Maeli e para o André. Eu tinha feito de outro jeito que não precisava desse acesso, dessa solicitação de acesso. Tá. Eu acho que dois já têm acesso livre. Agora eu vou para o André. Tá. E à medida que vocês forem solicitando, eu vou liberando aqui. Tá. Então, essa ferramenta aqui, por que eu gostei de apresentá-la? porque ela é uma ferramenta do tipo whiteboard. Eu tenho feito aulas do tipo whiteboard colocado no meu canal no YouTube e essas aulas para disciplina de química geral que esse semestre eu vou trabalhar, né, momento que o semestre iniciar, trabalhar com curso de física e eu estou colocando aulas lá. E chegou o momento que eu comecei a fazer aulas do estilo whiteboard no software open board. Ok. Só que aí o que acontece? Ela não deixa de ser uma aula tradicional porque eu estou lá escrevendo no quadro, estou explanando o conteúdo e os alunos que se virem para entender. É claro que a aula desse jeito ela é uma aula melhor do que a minha aula presencial em alguns sentidos. Por quê? Porque o Márcio que está falando naquela videoaula ele vai falar quantas vezes for necessário a mesma explicação. Então, eu não vou precisar me preocupar em repetir, repetir, repetir porque o vídeo fará isso por mim. e aí para o aluno que perdeu não estava prestando atenção perdeu a explicação em aula pode voltar quantas vezes quiser na videoaula e vai poder participar poder rever o conteúdo. Mas aí o que acontece? Eu quero fazer uma coisa mais interativa. Eu quero um quadro branco em que eu possa escrever mas que os meus alunos possam escrever também. E aí eu trouxe eu procurei uma ferramenta de whiteboard colaborativo e achei esse Miro que é uma ferramenta bem interessante ela tem vários formatos de quadro branco que eu posso usar e eu escolhi aqui uma estrutura de quadro branco que representa um mapa conceitual ou um mapa mental. Botei de propósito aqui uma figurinha do COVID e aí quando eu escolhi a estrutura já veio aqui alguns ramos. Então, se eu clicar duas vezes numa caixinha dessas eu posso escrever. o que que esse indivíduo aqui é? É um vírus, né? É um vírus. Certo? Opa, saiu errado a minha escrita aqui. Complicando duas vezes eu posso escrever dentro da caixa. Né? Ah, mas eu não gostei do tamanho da fonte. Não tem problema eu vou aumentar a fonte. É um vírus. Qual é o nome dele? Eu vou colocar aqui. Corona vírus. Né? Se eu pensar nisso aqui como um mapa conceitual eu estou colocando aqui as ideias, né? Tem aqui os conectores a gente pode botar os verbos de ligação a gente pode escrever e adicionar novos subsensores por exemplo eu posso adicionar uma nova nota na cor amarela posicionar aqui posso escrever dentro dela né? Ele traz a síndrome é SRAC, né? A sigla síndrome respiratória aguda grave é uma doença causada por esse coronavírus então eu posso pegar um conector aqui e conectar o coronavírus ao SRAC eu posso criar um novo balãozinho aqui uma nova nota e posso falar o nome da doença né? Já vou falar porque que eu estou fazendo isso tá? No princípio parece que não tem motivo nenhum mas tem é um motivo bem claro esse tipo de mapa aqui ele é colaborativo ou seja eu não preciso editá-lo sozinho e aí a partir do momento em que eu lanço um link para os meus alunos e digo olha tem um mapa conceitual lá que eu gostaria que vocês pesquisassem na internet e preenchessem mas eu não vou dizer quantos ramos vão partir do ramo central eu não vou dizer para as pessoas agora tem um monte de gente querendo acesso tem uma galera aqui aí tem mais gente concedendo acesso ótimo obrigado gente me ajudem aí eu sempre me lembro de um vídeo do Walter Mercado que passava nas madrugadas da Band aí tinha um depoimento de uma senhora que a criança estava se afogando e ela pediu ajuda do Walter Mercado e a criança foi salva eu nunca esqueço daquilo muito bizarro bom e não tem nada a ver com a aula mas é só porque eu lembrei quem já teve aula comigo sabe que eu faço isso bastante então gente eu quero fazer uma aula diferente eu quero fazer uma aula colaborativa eu quero promover um ensino que contemple alguma perspectiva como ensinar pela pesquisa pesquisação pesquisação ação sei eu alguma proposta de ensino vigotskiana freiriana não sei mas algo que envolva a colaboração que envolva a pesquisa né vírus chatão então o que acontece eu simplesmente lanço a proposta e digo vocês preencham e aí o que acontece esse conteúdo não vai mais ser gerado por mim o estudante vai estar trabalhando de forma ativa na construção desse conhecimento eu não serei mais o centro das atenções o mapa será o mapa será construído por vocês colaborativamente e aí depois hoje de manhã eu fui perguntar sobre como é que eu posso avaliar o aluno eu não sei mas essa nova perspectiva a gente tem que tentar e aí por exemplo eu posso pegar a proposta que eu fiz tanto nessa live de hoje quanto na de anteontem eu posso pegar esse conteúdo gerado pelos próprios alunos pesquisado por eles criado por eles no caso vocês e posso criar um jogo no Kahoot por exemplo e criar perguntas que são baseadas no conteúdo colocado aqui então isso é uma maneira nova de pensar o ensino que vai premiar a colaboração vai premiar a interação entre os indivíduos participantes da proposta de ensino e vai usar plataformas digitais que estão sendo tão necessárias no momento e aí assim mas Márcio não tem nenhum tutorial para usar isso aqui só que vocês vão ter chat vocês podem abrir um chat no WhatsApp no Meet sei lá acho que até aqui mesmo tem a possibilidade de ter chat não tenho certeza mas eu acho que tem e aí Márcio como é que eu faço para colocar uma nota clica nessa caixinha Stick Note escolhe a cor coloca ela aqui aí vai aqui na setinha a linha de conexão escolhe o tipo de linha de conexão clica no meio de uma caixa e vai até o meio da outra e larga pronto ele fez uma conexão aí volta para a ferramenta de pegar a caixinha e arrasta ela opa não estou conseguindo e arrasta ela para onde tu quiser que a linha vai sempre estar conectada a a ideia central então isso aqui é uma ferramenta simples de utilizar é verdade que na versão gratuita a gente só tem três mapas editáveis depois ele exige que pague né acho que dá para criar novas mas aí não ficam plenamente editáveis e a gente está fazendo um ensino diferente do que a gente vem fazendo até então usando um meio digital e usando usando e abusando da interação à distância uma outra questão que a gente tem que prestar atenção nesse novo normal é que como nós vamos utilizar mais plataformas digitais para ensinar nós vamos ter um outro problema é a distância física entre as pessoas a gente não vai mais ter aquela interação cara a cara as interações vão ser via tela e aí a gente não tem mais aquela questão do calor humano né e a gente sente falta disso porque nós somos seres sociais e aí nas propostas de ensino que premiam justamente essas interações sociais a gente sai perdendo né então como é que a gente pode fazer para isso ser minimizado não sei a resposta ainda mas com certeza tudo que nós fizermos vai ter que passar por lives vai ter que passar por chamadas em vídeo coletivas né vamos ter que trocar muito mais informações pelos programas de mensagens pelos ambientes virtuais de aprendizagem e aí eu posso destacar o Google Classroom que é uma plataforma gratuita que tem interação com integração com todas as ferramentas da Google para quem usa Gmail é uma boa eu tenho até um exemplo de um aluno de mestrado que utilizou com bastante sucesso a gente está analisando os resultados agora e nós vamos ter que eleger plataformas digitais para colocar conteúdo para compartilhar conteúdo e para fazer exames provas testes obter escalas de opinião sei eu alguma coisa a gente vai ter que fazer só que está tudo em aberto ainda então a meu ver a gente não deve se assustar eu acho que o principal é a gente não se assustar porque assim como nós nos sentimos perdidos outras pessoas também estão se sentindo perdidas e tudo é novo tudo é novo para todo mundo né a gente tem que respirar e fazer o que for possível né não saiu algo bem agora não saiu perfeito mas na próxima vez eu refino ah na próxima vez melhorou ok vou tentar melhorar na próxima em algum momento vai sair bom em algum momento vai dar certo porque eu acho que o principal para ensinar é a gente ter gosto pelo que faz e ter boa vontade e isso eu acredito que nós temos de sobra então uma coisa que eu estava pensando antes de de entrar aqui na live eu estava lavando louça né e eu pensei poxa mas nós somos químicos e somos estudantes de química professores em formação inicial o que a gente pode oferecer para esse pessoal aí que está na escola professores e alunos que contribuam para a compreensão do que a gente está passando então tem coisas muito simples que a gente pode abordar a gente pode elaborar propostas de ensino que abordem por exemplo o que que é um álcool gel né o que que é o estado físico gel dessa dessa emulsão dessa suspensão aqui o que que é um gel por que que a gente usa gel por que que o álcool gel ou álcool 70% por que que ele mata as bactérias e os agentes infecciosos como é que é a ação dele a gente pode fazer um estudo em conjunto com o pessoal da biologia né fazer alguma coisa interdisciplinar e gerar explicações com base na ciência que nós estudamos para trazer um significado para o mundo que cerca esses alunos né e para ajudar eles a entender esse bombardeio de informações que a gente tem sofrido nos últimos tempos né porque é uma época conturbada tem informação de tudo que é lado sobre a doença sobre a pandemia sobre dados de pessoas internadas sobre respiradores artificiais né sobre a necessidade de uso de máscara sobre a necessidade de uso de álcool gel de lavar as mãos por que que lavar as mãos desinfeta por que que não adianta tomar água com sabão para matar o vírus isso tudo nós na categoria de estudantes de ciências nós temos condições com um pouco de pesquisa de ajudar as pessoas a responder essas perguntas e mostrar que essa química que nós ensinamos na universidade ela está presente sim no dia a dia desses alunos e que ela pode ser usada para explicar o mundo que nos cerca fazer uma leitura do mundo que nos cerca né e trazer um significado para essa ciência que a gente sofre estudando mas gosta bastante né eu acho que a minha fala basicamente é isso aí né eu não sei se vocês conseguiram utilizar o mapa se eu consegui escrever alguma coisa nele mas a gente não precisa ficar só nas informações é é informações verbais a gente tem uma série de coisas que pode inserir aqui ó nós podemos botar imagens do Google a gente pode capturar páginas da web a gente pode colocar incorporar documentos via código de incorporação né a gente pode botar cartes a gente pode subir imagens que estão no nosso computador né podemos colocar caixinhas de texto vou botar aqui uma uma observação aqui né ah por favor alguém resolva essa caixa aqui ó tá essa caixa aqui não foi devidamente resolvida aí vem alguém lá resolve quando resolve tá resolvido o problema né a gente pode botar links né então é um mapa muito interessante bastante interativo que a gente pode lançar a mão pra fazer uma proposta de ensino colaborativo tá é não quero tomar todo o tempo da live que eu sei que tem mais gente pra falar é para o momento eu vou parar a minha fala né e devolver a palavra à professora Renata para dar continuidade ao trabalho tchau obrigado Márcio fechei meu microfone muito lento tá certo a minha internet tá super lenta ficou rodando pra tentar conectar a Raquel também não conseguiu entrar no aplicativo o meu eu tentei por vários caminhos também não consegui mas aí cada vez que eu tentava eu caia a comunicação minha e tua então eu preferi não ficar mexendo muito porque caia a rede ele tem pra celular vocês podem instalar ele no celular e eu gostei muito dessa ferramenta por isso porque ele serve pra acessar pela internet e dá pra fazer no celular também é bem interessante isso aqui pra uma proposta de ensino colaborativa eu acho que vai ser legal eu vou abordar essa ferramenta logo isso aí acho que a gente tem que acabar dominando um pouco mais esses recursos porque eu acho que o que o Márcio nos sinaliza é um pouco o que tem vindo agora as reflexões a gente recebeu recentemente uma comunicação eu estava conversando com os que estavam no início na sala que o mestrado já vai começar a ter reunião sobre o retorno né o retorno que é um retorno que não é o mesmo mas de qualquer forma a gente vai ter que pensar pelos vários cursos que eu fiz nesse período e algumas coisas que eu li e que ficam sobre nós pensando sobre esse tempo é justamente o quanto a gente consome de tempo e se desgasta nos deslocamentos nos ir e vir e muitas vezes esses deslocamentos não nos acrescentam enquanto conteúdo que a gente quer se apropriar enquanto habilidade a gente quer desenvolver então eu acho que o tempo da pandemia tem feito nós pararmos de alguma forma brusca para pensar o que de fato é essencial que as pessoas estejam juntas para aprender e não estou dizendo que a gente não tenha que estar junto não é isso existe tanto é que a gente tem aulas de vários tipos quando a gente está no ensino presencial né o que de fato é fundamental e importante para que se aproprie de determinado conteúdo que as pessoas estejam junto todos os períodos do curso eles são necessários tem ou seja o que eu quero dizer com isso tudo que vem se suscitando esses últimos tempos eu preciso manter o aluno indo segunda, terça, quarta, quinta e sexta de manhã e de tarde na universidade ou existe a possibilidade de conteúdos que são dados na segunda ele tem uma atividade remota na terça vamos supor né então eu sei que das coisas que a gente tem dado sobre os teóricos da aprendizagem das aprendizagens ativas o que a gente tem percebido é justamente isso a gente por associar o nosso fazer docente como uma prática de reprodução de aula a gente às vezes deixa de refletir sobre quem é o sujeito da aprendizagem e como ele aprende né que eu acho que é o essencial do nosso trabalho especialista pessoas que estão se formando na área para ser especialista na área de ensino de química o que que é fundamental eu brinco e alguns vocês não me batam agora virtualmente é bom porque se bater a gente não apanha fisicamente que é química geral é um conteúdo que deveria estar do primeiro ao último semestre porque ele é a nossa essência enquanto professor então é claro que eu tenho que saber orgânica, bioquímica fisico-química todas as outras áreas mas a geral é o que me identifica e faz interface com muitas áreas do conhecimento então nesse sentido essa pausa forçada faz a gente olhar para si no sentido de olhar para a nossa área de formação o que que é importante quais são os conceitos que são centrais da nossa área quais são conceitos centrais que permitem que a gente utilize amplamente ferramentas remotas de manipulação como essa que o Márcio nos mostrou ou até essa do Mentimeter que eu achei fantástica porque eu posso ter uma aula na quarta com uma turma e o pessoal está no ônibus se deslocando e eu mandei um link e a pessoa ou ele está no intervalo do almoço ou está numa hora que ele está de lazer lá e ele resolve ver uma mensagem e eu pergunto alguma coisa que já vai me dar um feedback para pensar a minha abertura de aula né então esses recursos estão aí e a gente está aprendendo às vezes lentamente a fazer o uso deles então mas eu queria só deixar antes que a gente encaminhe o que vai ser feito posterior eu não sei se os alunos querem fazer algumas questões para o Márcio se alguém quiser fazer alguma questão pode abrir o microfone e pedir enquanto isso eu ia pedir que o André e a Tassi se apresentassem eu não eu cometi esse lapso de não pedir para eles abrirem a câmera e se apresentar um pouquinho para vocês mas esse é o movimento que a gente tem feito eu não gosto de fazer as coisas sozinha enquanto professora porque eu acho que esse se apropriar precisa passar para vocês também a ideia de que eu também estou aprendendo ontem eu conversava com o Márcio hoje ele reforçou isso ele também está aprendendo a conviver com a atualidade mas mais do que isso ele está aprendendo a usar e a se aproximar de muitas coisas relacionadas à tecnologia que é o know-how do professor Márcio não tirando a fisicoquímica e outros quesitos mas vejam que a gente não está pronta a gente está se constituindo um professor da contemporaneidade que não quer dizer que eu abandone a aula presencial e isso precisa ficar claro eu jamais vou achar que é melhor estar assim olhando para o buraquinho achando que todo mundo está me enxergando do que estar na sala contribuindo ou trazendo um bolo um biscoito ou compartilhando um mate com vocês hoje isso não pode não quero uma escola e uma universidade que seja essa distância mas para que essa distância não ocorra é preciso que a gente crie espaços de produção de conhecimento saudáveis em que a gente esteja junto de alguma forma então eu vou pedir para o André e para a Tassi que eles abram a imagem e o microfone e se apresentem e fale das suas expectativas com relação a esse espaço de aproximação já que eles já são formados Estou fechando o microfone Pode falar Tassi Boa tarde a todos então meu nome é Tassi é Tassi L mas podem me chamar de Tassi sou formada no curso e eu acho que essa é uma oportunidade muito boa que nós vamos estar tendo de discutir porque ninguém estava preparado como o professor Márcio falou para esse momento a gente teve algumas ideias estudou um pouco durante o curso mas realmente é um momento que nos desafia enquanto professor e uma fala do professor Márcio que eu acho que me constitui muito como professor é que ele falou como minimizar essa questão das relações nesse tempo nesse período porque eu acredito e defendo muito a questão da relação do professor aluno esses momentos presenciais que nós temos então eu acho que é uma fase de nós repensarmos também a nossa prática e valorizando achar meios de valorizar essas relações que possibilite essa aprendizagem pensar sobre a aprendizagem dos nossos alunos acho que é isso André pode falar um pouquinho boa tarde a todos prazer estar com todos vocês nessa tarde acredito que a maioria dividiu sala de aula comigo enquanto estudantes da graduação e isso é muito legal porque como o professor Márcio professora Renata e a Tassi a professora Tassi já mencionaram esse momento de aprendizagem esse coletivo de aprendizagem ele é constante há um ano atrás nós estávamos dentro da sala de aula como colegas aprendendo juntos agora eu estou formado daqui a uns meses alguns de vocês vão estar formados mas o espaço de aprendizagem coletiva ele é constante eu tenho acompanhado por exemplo vou dar o exemplo do Carlos que é meu primo que é da família o Carlos atualmente está de bolsista da professora Débora com curso de nivelamento então toda semana eu acompanho as aulas do Carlos porque eu também aprendo com o Carlos não é porque um está formado e o outro está estudando que a gente não aprende acho que todo mundo aprende um pouco com todo mundo e aprender química é constante a química com o avanço da tecnologia ela está mudando constantemente diariamente e a gente não pode ficar nessa zona de conforto pensar algumas vezes que a gente já sabe aquilo pronto já sei tudo desse conteúdo vou deixar engavetado e usar quando eu preciso usar não é assim a gente está em constante aprendizado em constante atualização e essas trocas são muito importantes então fiquei muito feliz com o convite da professora Renata de estar contribuindo com esse projeto e não no sentido de estar ensinando algo para vocês assim de compartilhar um pouquinho do que eu vivi um pouquinho dessa realidade agora que a gente vem vivendo que é essa transição do presencial para o online mas também porque eu vou aprender sem dúvida nenhuma com todos vocês assim como já era lá na sala de aula da faculdade então muito feliz pela oportunidade espero que a gente possa se constituir sujeito professor diariamente semanalmente e um ajudando o outro obrigado André obrigada Tassi que sejam bem-vindos eu queria saber se tem alguém que quer questionar o professor Márcio sobre as questões que ele nos colocou eu infelizmente na minha tela eu não vi os slides dele se ele projetou alguma coisa porque o meu alguma coisa aconteceu com o meu Meet aqui eu conecto pelo institucional e ele insiste em entrar pelo particular se ninguém tem perguntas eu já estou avisando fala Márcio uma sugestão para ti usar dois navegadores diferentes num tu acessa só pelo institucional e no outro tu acessa só pelo pessoal que daí não tem como misturar e eu estou usando o Chrome que é o recomendado por causa do G Suite para não dar problema não sei por que usa o Chrome para um e aí tu pega e instala um Firefox um Opera alguma coisa para o outro e para o outro acho que vai ter que ser isso para não dar problema porque eu deletei todos os e-mails que eu tinha o meu é isso eu deletei todos os e-mails e comecei pelo institucional e depois conectei o outro mas deu esse problema de novo então agora a gente vê eu vou fazer isso vou seguir essa dica eu não tinha feito eu acho que vai funcionar bem vou tentar então vai ser ótimo comigo também não deu com licença não deu certo? não é porque ficou pedindo senha e quando foi um quando eu fui colocar lá que foi para o e-mail um código não deu certo eu quero saber qual que eu baixo para o celular que eu não ouvi direito que foi interrompido acho que a Raquel está pedindo o aplicativo esse o aplicativo para o celular que eu estou vendo pelo celular porque pelo e-mail foi um código e aí quando eu fui colocar o código eu acabei saindo não consegui voltar lá para o eu vou postar eu vou postar aqui no chat o link para o Miro ah tá tá bem obrigada mas alguém não conseguiu o meu internet está falhando muito então eu parei de mexer porque ela cortava a fala do Márcio e aí eu tenho medo de prejudicar a sala aí eu disse não vou entender insistir muito a Mara conseguiu então que bom que vocês conseguiram a ideia é que a cada encontro a gente possa também estar proporcionando o acesso a essas plataformas a gente construiu ali um espaço também que é do WhatsApp que é justamente para esse caso algum de vocês tenha algum material que queira compartilhar gente aquele aquele grupo é também para isso embora seja para comunicação das ações dessa ACG né então é importante que vocês também possam se comunicar se quiserem fazer no privado façam no privado não tem problema mas ali também pode fazer troca de material alguém que tem um drive de livro didático e queira compartilhar o drive fiquem à vontade tá então a ideia é que a gente tenha esse espaço de comunicação em prol dessa questão que é a questão do ensino de química então Márcio eu não sei se tu quer colocar mais alguma coisa só uma coisa que eu queria colocar essa é uma outra realidade que a gente vai ter que se adaptar que é a questão do acesso à internet né duas coisas uma nem todo mundo tem um bom link e duas nem todo mundo tem link né então nós como instituição vamos ter que pensar também maneiras de conseguir fazer com que o conteúdo digital chegue a todos não somente aqueles que tem acesso mas aqueles que não tem acesso né nem que se crie um espaço na universidade que permita que aquele usuário que aquele aluno acesse o conteúdo estude pelo tempo que for necessário dentro da universidade né porque não é porque ele não tem que a gente deve excluí-lo na verdade porque não tem a gente deve incluí-lo até mais né porque ele vai buscar mas ele precisa ter os meios para que consiga acessar essa informação é uma coisa que nós temos que pensar institucionalmente também eu acho que essa discussão está posta a nível internacional e ela é muito importante né porque ao invés da inclusão a gente faz a exclusão do mundo digital né e isso é grave é sério é triste demais né então eu confesso que nas primeiras conversas com alguns que estão na sala eu mandei e-mail na primeira semana contatando os alunos dizendo que eu ia ver o que que dava para fazer ou na segunda se não me engano a gente fez algumas duas acho que dois encontros né e aí a gente percebeu que nem 50% conseguiu conectar e alguns que não conseguiram nem dar um oi para o e-mail institucional que foi encaminhado a gente vai sabendo das histórias e a gente vai ficando até como é que eu vou dizer me lembrado de tentar proporcionar algumas atividades em função de que a gente não vai dar conta de todos e ao mesmo tempo aqueles que a gente gostaria que também estivesse com a gente a gente não dá conta porque é uma dimensão muito grande essa questão do acesso e do recurso porque às vezes não é só a banda do celular né não tem o dispositivo computador eu tenho um celular que não vai rodar ele é 3G não vai rodar certas coisas que a gente gostaria de estar utilizando com isso a gente abre a discussão para a questão do que ele ele supera a educação em AD no sentido de que é garantir acesso né que não tem a maior parte das pessoas para que utilizando esse acesso a gente possa se comunicar e para além da comunicação a gente possa aprender porque é o que a Tassi falou né a gente não sabe mas o que a gente percebe é que se a gente está em atividade sobre alguma coisa que nos dá prazer a gente se sente bem né a gente a gente está aqui porque a gente precisa do crédito a gente também está aqui porque o assunto me interessa a gente está aqui porque me faz pensar sobre coisas que daqui a pouco vão estar me afetando diretamente quando eu me formar ou agora já está me afetando porque eu sou aluna da graduação e tem aluno da educação básica querendo aula remota de reforço escolar porque o ensino médio público não parou né então isso está afetando todos a todo momento né não só como aluno mas até como profissional em início de carreira então é nesse sentido que a gente às vezes eu digo que a gente congela né que a gente para paralisa no sentido como é que a gente dá conta dessa demanda e aí eu vou dizer pra vocês enquanto professora que fui da educação básica brigando né não recuando tentando oposar pra quem pode e brigando pra que aqueles que não podem possam de alguma forma ter acesso a isso o Márcio sinalizou uma coisa simples tem muita gente que mora perto da Unipampa é claro que não vai ter aula com a Renata lá mas se caso é um acesso a rede da universidade tá livre criar uma agenda que possa ser utilizada pra utilizar espaço enorme naquele campus pras pessoas então assim possibilidades eu sei que existem várias né a gente é criativo nós somos naturalmente professores a maior parte de nós já por opção e agora por formação e a criatividade é algo que nos contempla na maior parte das vezes né a gente dá conta de coisas que talvez alguém com muitas condições materiais e físicas não daria conta numa dimensão que a gente vive não tô dizendo com isso de precarizar o que é fundamental só tô dizendo que a gente consegue pensar formas e alternativas de fazer que esse momento também nos proporcione algo bom né eu conversava agora também com uma colega ela disse assim ai o fato de a gente poder se ouvir às vezes não dava nem pra ver porque a rede era ruim da gente saber que daqui uma semana a gente tem um encontro a gente vai conversar vai escutar sobre isso cria uma certa rotina né que alimenta os grupos pra ficarem pensando sobre esses aspectos que nos mobilizam enquanto futuros professores e professores que somos então gente o que que eu gostaria se alguém quiser fazer alguma pergunta eu vi que tem aqui no chat um monte de coisinha